Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do canal Adalto Jogos Sensacional esse hotel que a gente tá fazendo aqui Se você é novo por aqui, se inscreva no canal todos os dias, às 10 horas da manhã Tem um vídeo novo de Minecraft aqui no canal e um vídeo é continuação do outro, hein? Olha o nosso oceano aqui, a nossa fazenda aqui Um vídeo é continuação do outro Então, deixa eu pegar aqui essas coisas porque eu preciso Então se você é novo aqui, se inscreva pra você ficar por dentro de tudo E acompanhar aqui as nossas aventuras nesse mundo Minecraft Ó, estamos fazendo um hotel e o hotel vai ser gigante A minha intenção é fazer 5 quartos nessa direção e 5 quartos nesta direção Isso daqui é um acesso, um negócio de entrada que eu tô fazendo aqui A minha ponte que também não tá finalizada Então, vamos lá Vamos por aqui Ai, ai, ai Cuidado pra não cair, hein? O quarto Ele tem tamanho 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Isso E uma parede Então vamos contar 6 bloquinhos aqui Pra eu medir, eu quero medir esse quarto Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 E aqui uma parede Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ali é uma parede Tá certo? Eu não posso contar isso errado, hein 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza Isso aqui vai ser toda uma parede Depois eu faço ela Aqui Ai, cuidado isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mais uma parede Foi Mais um quarto 6 bloquinhos Perfeito Aí agora 3 quartos, hein? Faltam 2 Bem baixo Isso agora solta Ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parede 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 Beleza E aí, ó Tá vendo? A nossa vila Tem uma casa aqui da vila Aqui embaixo do quarto Vou ter que acabar com isso 1 Ai 2, 3, 4, 5, 6 Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque isso aqui já é parede Beleza Certinho Olha o tamanho do nosso hotel Misericórdia Gigantesco, hein? Gigantesco Aqui 1, 2, 3, 4, 5 Isso aqui é o corredor Isso aqui vai ser o corredor Nossa, gente Pra gente fazer isso aqui Tudo no concreto Vai ser difícil, tá? E podem deixar os comentários De vocês aí, gente Que eu tô sempre vendo Os comentários, tá? Das sugestões Agora Deixa eu aproveitar Que eu tô com muita terra aqui Muita terra, inclusive Muita terra E vou pegar E vou colocar Vou preencher esse chão aqui Aproveitar que eu tô com esse monte de terra aqui E vou preencher Pra demarcar aqui o tamanho Do nosso lote Do nosso lote não Desse andar aqui Ó Quanta coisa Muita coisa Gente, pra fazer Pra fazer Ainda bem que eu não tô com pressa De acabar essa nossa série do Minecraft Tá? Ainda bem que eu quero Fazer essa série do Minecraft Aqui durante muitos anos ainda Durante anos Porque, gente Imagina se Eu encasquetar Que eu quero preencher Tudo isso daqui de concreto Branco Misericórdia Isso Que a gente não usa Não usa criativo em nada É 100% sobrevivência Muito importante Deixar isso Bem explicadinho Aqui pra galera Que tá chegando agora Aqui é 100% sobrevivência É, deixa eu fazer aqui, ó Vou fazer aqui Até encostar lá Aí depois eu vou preenchendo No meio Acho que vai ser melhor Gigantesca Essas casas aqui embaixo, ó Elas vão tudo acabar Vai ficar Vai ficar totalmente Descaracterizada Essa vila, tá, gente? Essa vila vai ficar Totalmente Descaracterizada É, não vai parecer Uma vila Não vai ser uma vila Na verdade Eu acho que Tem que ir Mais bloquinhos Pra lá Tá, vai Porque, ó Essas casas aqui embaixo Isso aqui tudo vai ser Meu hall do hotel Meu hall Do hotel Então isso aqui tudo vai Acabar morrendo Essas casas aqui Eu vou acabar com elas Essa vila aqui Vai ser descaracterizada Tá Porque aqui vai ser Uma tora De um hotel gigante Vamos, 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 vamos Opa Agora vamos preencher Isso aqui tudo Pra gente Ter a forma aqui Nesta parte aqui Do hotel E depois tem que fazer As escadas de acesso Aqui, misericórdia Quanta coisa Porque até agora O meu acesso aqui Ao hotel É tudo ali Por aquela entradinha Da ponte lá Mó Mó tosca Isso aqui tudo, ó Quarto de hotel Isso só de um lado Que eu tô fazendo, tá Só de um lado Que eu tô fazendo Por enquanto Eu quero saber Se eu destruir Essas Se eu tirar Todas as camas De dentro Dessas casas Se a galera Vai vir aqui Pros quartinhos Quero saber disso Tá ficando de noite Vou ter que dormir E eu vou querer dormir Naquele quartinho ali Todo no concreto Bonitão Deixa eu vir aqui Assim, ó Deixa eu dormir Aqui o quarto Um dos quartos Que eu fiz Que não tá 100% Porque, né O correto é colocar Granito nisso tudo Vamos dormir Dormimos Acordamos Ó O sol vai nascer ali Dá pra ver o nascer Do sol aqui Do meu quarto aqui Vai dar pra ver O nascer do sol Vamos continuar Preenchendo aqui Gente, foi a melhor coisa Que vocês me ensinaram Que a gente pode jogar Minecraft apertando Ctrl Pra não cair Ctrl não Como que é o nome Desse daqui? É o shift A gente pode jogar Apertando o shift Pra gente não cair Porque Já tentei Já jogar Já No início, né Não que hoje Esteja bem Mas Mas no início Do nosso jogo Aqui do Minecraft Eu tentei fazer Uma ponte lá Nossa senhora Sem saber do shift Impossível, gente A gente só conseguiu Fazer essa ponte gigante Aqui Chegando aqui Nesse lugar Porque essa ponte Nossa aqui é gigante Isso aqui vai Né É Eu só consegui Fazer essa ponte gigante Depois que vocês Me falaram Do shift Então se você Tiver Dicas aí De como a gente Prosseguir aqui No Minecraft Dicas Qualquer coisa Que você souber De Minecraft E Pode ficar à vontade Porque eu sou Muito iniciante Mesmo que a gente Já está com quase 200 vídeos Mas eu sou bem Iniciante Porque eu sou Cara de pau Eu Comecei a jogar Minecraft Tem pouco tempo Mesmo sem saber Falei Ah, eu vou aprendendo Durante Falei Vou aprendendo Durante Não queria aprender Jogar Muito antes Mesmo Até pra ter Até pra ter Esses vídeos Mesmo Tipo pra depois Eu assistir Daqui a 5 anos E falar Caramba Como que eu era ruim Sabe Eu quero ter Esse Esse registro Então Se você Aê Finalizamos aqui Então se você Quer Me ajudar aí Eu que fico Passando muita vergonha Quer me ajudar aí Fica à vontade Deixo um comentário Aí aqui Calma aí Aqui embaixo Tem aquela parte Gente eu tenho Eu vou ter que destruir Essa parte aqui de baixo Daqui a pouquinho Eu tenho uma pá Preciso de pá Não tenho ainda Ah tá Aqui Eu tenho que Fazer a parede Vamos lá Essa parede Aqui vai ser A parede Dos quartos Que separa O quarto Do corredor Aqui também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Imagina gente Fazer concreto Pra fechar Pra fechar Tudo isso daqui Por enquanto Por enquanto Vai ficar na areia Mesmo A gente pode pensar Em tijolo Em pedra lisa Né Mas não sei Eu acho que no concreto Fica muito mais lindo Aquele quarto branco Ele ficou top Mas a gente pode Ai não acredito Caramba Quase que eu morro Eu fiquei com o coração Gente Eu pulei Não pode pular Nossa senhora Olha a sombra Que esse hotel Tá fazendo aqui embaixo Olha Gente Que susto Que raiva Que susto Misturado com raiva Vamos subir aqui De quebra Já vou fazer Algumas passas Gente Eu tomei um susto Muito grande Desculpa se eu gritei No vídeo E assustei vocês também Mas é que eu pensei Que agora eu ia Eu pensei Que agora eu ia Deixa eu acabar Com isso daqui também Ai que dó Odeio quebrar vidro Isso daqui Era aquele primeiro projetinho Do hotel Daqui já se transformou Em algo muito maior Que aquele primeiro projetinho Tal que já Já não faz mais sentido Esse aqui é a minha casa Que ficou embaixo Do hotel Mas essa casa Aqui minha Vai acabar também Aí ó Ali Essa Isso Essa parede aqui Já é a parede do hotel Já Essa parede aqui Já vai ser a parede do hotel Aqui esse acesso Aqui ridículo Esse negócio ridículo Aqui é meu acesso Que é essa parte de cima Aqui da construção Tá bem E vai E vai demorar Tá gente Esse hotel aqui É um projeto Longo Deixa eu subir aqui Pra continuar fazendo As paredes Aqui Mas Isso aqui Já vai morrer Já Aqui Acaba com isso Isso aí Vou vir aqui pra cá Acho que é melhor Mais seguro Né Talvez vocês até pensaram nisso Mas Eu não tinha pensado Nisso antes Então vamos nessa tentativa Aqui Inversa Tem que fazer as portas Também Tem que fazer um monte De porta Depois Não sei se eu vou fazer Porta de madeira Porque o quarto Todo no concreto branco Acho que vai ficar mais bonito A porta de ferro Né Não é que a porta de ferro Vai ficar muito mais bonita A porta de ferro Como que abre Eu tenho que aprender a fazer isso Se puder Me explicar aí nos comentários Eu agradeço Como que abre a porta de ferro Ela é normal Ou precisa de um botão de ferro Como que é que faz Ó Agora a última fileira Dessa parede Última fileira Dessa parede Não tem banheiro Nos meus quartos Gente Porque no minecraft A gente não tem Intestino Entendeu A gente não precisa fazer Necessidades fisiológicas No minecraft Então Não estou fazendo Banheiro nos quartos Eu sei que tem Algumas coisas E tal Que a galera faz Ali Que tipo Parece banheiro E tal Mas Não vou fazer Imitação de banheiro A toa Ai Mosquito na minha cara Não vou fazer Uma imitação de banheiro A toa Aqui Entendeu Sendo que não Não tem Eita O que eu estou fazendo Apertando o botão errado Aqui são as paredes Aqui são as paredes De divisão De divisão Dos quartos Cinco quartos Exatamente Do mesmo tamanho Talvez Mais pra frente A gente pode Construir Uns quartos Inferiores Uns quartos Tipo uma Suite master Uma suite Mais top Né Ou uns quartos Até superiores A esse Também A gente vai pensando Isso tudo com o tempo Aqui é uma porta Tem que ser no meio Certinho Aqui é outra porta Gente Totalmente alinhado Tá Meu perfeccionismo Grita Numa hora dessas Vai ser tudo Igualzinho Esses quartos Tá Ai eu acho Tão massa Quando vai ficando Tudo bonitinho Padronizado Do jeito que eu pensei Pelo amor de deus Não cai aqui não Em andar alto De novo Gente Eu fiquei com um coraçãozinho Só Um coraçãozinho Vocês viram né Opa Aqui não é assim não Eu tenho vidro aqui? Tenho Tenho vidro Vamos começar aqui Por esse lado Ó Isso aqui tá tudo errado Vou ter que levar um daninho Vou ter que levar um daninho Vou ter que levar um daninho Faltar um vidrinho Aqui já é parede Já Faltou um vidrinho ali Eita Ai eu errei Que raiva Eu odeio errar vidro Porque a gente perde ele É isso aqui Calma aí que eu vou dormir Dorme Dá alto Dorme Dorme Bebeu uma água Deixa eu fazer vidro Lá embaixo Eu tenho areia pra isso Deixa eu comer esse frango aqui Eita Que agora eu não posso cair mais não hein Que agora Tenho areia Só tem quatro areias? Não acredito Que eu vou ter que Pegar esse carvão aqui Vamos colocar essa areia aqui Pra esquentar Fazer um vidro Ah eu já quero areia Vou pegar agora Já quero vidro Ó Ah não Aquele bloquinho ali errado Tá me incomodando Aquilo ali hein Depois a gente conserta Isso aqui ó gente Tudo é hotel hein Essa minha casa aqui embaixo Isso aqui vai acabar Vai sair Aqui que tem um cara da vila Lá longe Ó Tá muito longe você O que que é que tá Acontecendo com você? Tá querendo fugir? Não né Agora que eu tô fazendo um hotel Massa Não vem querer fugir não Pelo amor de Deus Opa Perdi uma pá Ai que bom Aqui conseguir pegar areia Sem água por perto Porque é horrível Quando você tá pegando areia É E aí começa a cair Aquele monte de água Em volta Não Não Aqui já é aquela Aquela areia difícil De quebrar Que não é mais areia É outro nome Opa Opa Acho que tá bom Pelo menos Pelo menos por hora Tá bom Quebrar isso daqui Pra não Não deixar gritas Não gosto dessas gritas Pega o bloquinho Gente eu não tô conseguindo Aí Pega isso daqui Pega isso daqui Pega isso daqui Gente por que eu tô pulando rápido assim? Vamos 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 Hotel gigantesco Hotel de re... Eita Levei um dano aqui do nada No chão Ah Filezinho Vamos aqui O que que eu coloco aqui Pra Botar fogo nisso Colocar carvão Eu preciso de lenha Aqui Nossa Já tem bastante lenha aqui Pronto Vamos continuar com os trabalhos lá em cima Enquanto vai fazendo uns vidrinhos aí Vamos continuar com os trabalhos Vamos comer um franguinho assado Vamos lá Quero ver esse hotel acontecendo aqui Aqui um quarto mais ou menos feito Aqui ó Tem um aqui Deixa eu fazer todas as portas Duas portas Ah eu já fiz todas as portas já Perfeito Já fiz todas as portas Vamos fazer aqui as paredes Deixa eu fazer essa linha aqui ó É a mesma lógica da construção da ponte Essa última parede aqui ó Olha daqui Dá pra ver a planta Dá pra ver aqui A divisão dos quartos Certinha Milimetricamente calculado Ai Isso aqui me deixa um pouquinho tenso Essa parte Calma aí É aqui Que é a linha É Perfeito É aqui Vou levar um daninho Olha que já tá acabando Já minhas terras Não Acabando não Ainda tem bastante Mas vai embora rapidinho Essas terras aqui Pensa que não Rapidinho vai embora Eita Olha eu sempre Se eu não colocar um bloco No lugar errado Não sou eu né gente Se eu não colocar o bloquinho No lugar errado Não sou eu Aí Aqui a janela Aí Top Daqui vai ser o vidro Que tá lá esquentando já Aí Leva dano Tá certo Aqui Tá certo Ai gente Tô muito orgulhoso De mim Eu tô muito orgulhoso Sério mesmo Ai que orgulho Que orgulho Que eu tô Tá certo Aqui Tá certo 2 2 Isso aí Perfeito Negócio Eu vou ter que ir lá em cima Pra preencher isso Tem que subir lá Vamos aqui Depois eu Eu destruo Essa torre Vamos ver se eu vou ter Bloco suficiente Aqui Acho que vai ter né Nossa impossível Que não vai ter Vamos ver se eu vou ter Bloco suficiente Aqui pra preencher Isso aqui Tudo Todo hotel Essa parte aqui De cima Acho que vai ter sim Opa Pronto Aqui Aqui tem que preencher tudo Ai perfeccionismo Ai perfeccionismo Eu acho que a pessoa perfeccionista Ela sofre um pouco Mas ao mesmo tempo Ela fica É muito satisfatória Quando você vê as coisas Ficando todas Todas Cada uma no seu quadrado Falando nisso Ficou um quadrado Errado ali embaixo Que eu vou ter que acabar Com ele Porque senão Eu não consigo prosseguir Na minha vida Depois eu vou lá Acabar com ele A pessoa perfeccionista Ao mesmo tempo Que ela sofre Por ser perfeccionista Eu acho que ela fica É muito satisfatória Ela fica muito feliz Quando Ela vê algo Acontecendo De forma Perfeitinha Então é uma mistura De sentimentos Entende? Eu não sei explicar Só sei sentir Ai Não sei explicar Entende? Só sei sentir Ai que lindo Que tá ficando tudo isso Acabou? Acabou? Acabou O que é isso aqui mesmo? Ah tá Isso aqui é a entrada Isso aqui é o teto do corredor Isso daqui é só pra eu marcar Que é o teto do corredor Que isso aqui vai ser tudo um corredor Isso aqui ó Vai ser tudo parede Daqui até lá fora É o corredorzão Isso daqui ó De acesso aos quartos Ó Então temos aqui um quarto Já que eu passei o concreto nele Olha os outros quartos Esse bloco aqui que tá errado Tá escuro aqui hein Ficou escuro aqui Fazer essas paredes aqui agora Aí agora eu vou Tirar o acesso aqui De um quarto pra outro Agora aqui ó Só vai dar pra entrar pelas portas Aí as janelas Meio escuro ficou aqui hein Cadê minhas tochas? Vou colocar umas tochas aqui Meio que sem critério Só pra gente Cadê? Tem tocha aqui em cima da porta Ah tem nos cantinhos do quarto Tem nos cantinhos do quarto Aqui em cima da porta Uma aqui Uma aqui Duas aqui Uma aqui Uma aqui Duas aqui Deus me livre Vou começar a ficar nascendo monstro Aqui já na Nos meus quartos Novos Último quarto Tem uma torre aqui Tem uma torre aqui Errada Essa torre aqui Deixa eu ver se eu fiz certo Nos quartos Fechadinho aqui Tudo na terra ainda Com as tochinhas aqui Aqui vai ser a porta Aqui ó Tudo fechadinho também Esse é o quarto 4 Quarto 5 4 3 Quarto 2 Que é a parede aqui no concreto Que é a mesma parede do outro quarto Quarto 2 E quarto 1 Quarto 1 que já tá Tudo no concreto Até o tapetinho branco tem aqui Vamos dormir Ai gente Tá ficando muito lindo tudo isso né Vamos dormir E agora Vamos lá embaixo Naqueles vidros Será que eu consigo dar um pulo Daqui até lá Sem morrer? Tentar fazer isso Só pra ficar bem aventura Ai não vai dar Não deu Devei um daninho Come o frango Ó Vidro aqui 51 vidros Aqui 20 vidros Bora lá com esses vidros Tudo pra cima Comer o frango Não deu pra dar o pulo Que eu queria dar Ó Os vidros Aqui tá fechadinho de vidro Tudo certo Aqui ó Falta essa Agora não vai correr risco De eu cair do quarto Ó O quarto agora vai tá totalmente seguro Fazer as janelas Fazer as janelas aqui Janela lindona hein gente De cima em baixo Aqui As camas vão ficar aqui Perfeitinhas no meio Massa Massa Vem aqui Eita Odeio errar O lugar do vidro Porque a gente tem que quebrar ele E perde né Eita Ó Dois errados aqui Porque não tem como você pegar o vidro de volta né Tô com fome Calma que eu já vou comer Caramba Vai embora muito rápido as coisas né Quando a gente começa a usar mesmo as coisas Elas vão embora muito rápido Os vidros aqui Só três vidros que eu tenho Acho que tem mais vidro lá embaixo pegando fogo Não vou fazer aquela besteira de novo De me jogar Onze vidros Acho que dá pra finalizar lá o detalhe das portas Dois aqui em cima das portas Aqui Dois Aqui também Mais dois E aqui também Mais dois vidros Maravilhoso Maravilhoso Eu ainda tô pensando como que eu vou Deixa eu pegar esses blocos de volta Esses bloquinhos que a gente perde pelo caminho Calma aí Tá certo aqui as tochas Aqui não tem nada Ai que lindo Tô muito orgulhoso gente Muito orgulhoso do meu hotel Tá saindo hein Tá saindo Esse daqui é o quarto Que tá top né Que já tem aqui as As cabeceiras de concreto e tal Nossa senhora A gente vai ter que fazer concreto com força Nos próximos vídeos tá Pensa nisso gente Tanto de concreto Pensa Na quantidade de concreto Que a gente vai ter que fazer aqui Deixa eu Descer daqui Eu quero ver aqui da ponte Como que tá o nosso hotel Nossa senhora Olha daqui da ponte Nosso hotel Como que ele tá Caramba gente Quem passar aqui na ponte Vai conseguir ver lá dentro do quarto Dá pra ver a cama daqui Dá pra ver mais ou menos as camas Não vai ter muita privacidade Mas essa ponte é só minha também E eu sou o dono do hotel Que que é isso Ah é um bloquinho Eu pensei que era um morcego lá dentro Voando Ó Tá bacana vai Tá ficando bacana Se eu fizer um teto solar No meio de cada Aquele que viaja Aí já Tá na hora de terminar esse vídeo Mas eu vou Vou Fazer um negócio Calma aí Deixa eu ver se daqui Eu consigo resolver aquilo ali Que tá me incomodando demais Isso daqui ó Será que eu consigo? Não consigo Calma aí Galera que tem Perfeccionismo Ae Au Consegui Consegui Depois tem que fazer essa torre aqui Mas consegui Ufa Galera do perfeccionismo Fala se não é maravilhoso Eu ter ajeitado Ainda tem essa quina aqui Mas pelo menos já tá melhor O que que eu ia fazer? Ah um teto solar Ai meu Deus Quase que eu caio Quase que eu caio Que raiva Vamos Tem que ser exatamente No meio do quarto Onde que é o meio? Ih não tem exatamente Meio quarto Tem isso daqui Tem que ser com dois blocos Pra ficar bem centralizado Será que ficou bom isso daqui? Esse teto solar aqui Deixa eu aproveitar Já que eu tenho Quatro blocos aqui Já vou fazer Esse teto solar aqui Aí é isso daqui Que tava voando Esse bloco aqui ó Calma aí Tem que tá centralizado Direitinho hein Adalto Porque senão O perfeccionismo não vai Eita Travou Estravou Tem que tá centralizado Direitinho Se não Pelo amor de Deus É quase uma blasfêmia O meu perfeccionismo Não ficar Correto Ah Fazer um tetinho aqui Um Um tetinho solar Essa janela aqui Eu tô pensando em Colocá-la mais pra cima ainda Essa janela Colocá-la bem aqui em cima mesmo Pra deixar com bastante Privacidade o quarto É porque senão Perde-se muito a privacidade Dessas Janelinhas Porque aqui é pro corredor Tá vendo Não pode ter Mas não dá pra ver lá dentro Do quarto não O cara pode pular aqui Que ele não vai conseguir Ver lá dentro do quarto Certo Perfeito então Aí aqui ó Um Dois Três Quatro Cinco Aqui Já vai ser uma outra Uma outra Uma outra parede Ai por que eu não tô conseguindo ir Ah tá Aqui vai ser uma outra parede Já que vai ser a parede dos outros quartos Só completar aqui essa linha Essas casas aqui de baixo Ó Elas vão ter que tudo sair Daqui Tudo sair daqui Essas casas aqui de baixo Só pra ver aqui Olha que lindo Gente que gigante Lindo e gigante Tá ficando Tô muito animado com esse hotel Espero que vocês também estejam animados Porque É um projeto grande É o maior É o meu maior projeto até agora No Minecraft Né A gente fez a ponte Que era grande E tal Fizemos aquela casa Fizemos a nossa placa Inclusive Tô pensando em fazer uma placa Talvez em cima do hotel Aquela Igual aquela placa da Autojogos Que a gente fez Talvez uma Aqui eu não vou fechar não Porque Como A gente tem que fazer uma escadaria De acesso aqui Aí eu tô pensando em fazer por aqui Tô pensando ainda Como que vai ser Essa vila toda Vai morrer Tá gente Essa vila toda aqui Vou acabar com ela Porque não vai ter como Não vai ter como Manter essa vila Aqui ó Só pra vocês terem ideia Esse daqui É o Vamos lá Pelo amor de Deus Não cai não Assim é rápido Mas é perigoso cair Porque eu não tô com Ctrl Com Shift Segurado Ó Aqui ó Aqui tá a parede Certo Aí aqui ó Vai ter Uma porta De um quarto Tá vendo Porque aqui eu vou fazer Quarto pra frente Também Aqui é uma porta De um quarto Na frente Que com esse Vai ser outra porta Aqui Aí aqui também Tem outra porta De outro quarto Tá vendo Vocês entenderam Agora o conceito Do corredor Isso aqui vai ser Um corredor Muito do gigante Inclusive E aí tem que fazer Os quartos Nesse mesmo tamanho Pra cá Aqui ó Os tamanhos Dos quartos Pra lá Aqui também Galera Pelo amor de Deus Se vocês verem Isso daqui Essa minha ideia Ela é totalmente Minha Totalmente minha Essa ideia Que eu tô fazendo Aqui desse hotel De verdade Se vocês verem Não preciso comentar Não Mas se vocês verem Outro youtuber Outro canal Fazendo Cara Um projeto Muito similar A esse E tal Dá uma olhadinha Na data Da publicação Do meu vídeo E na publicação Do vídeo deles Tá Porque isso aqui É totalmente Minha ideia Original Se alguém Pensou em alguma coisa Assim É coincidência Total Olha Rimou Não foi a minha Intenção Fazer Odeio quando Odeio quando A minha frase rima E eu não quero rimar Não tem E a frase rima Nossa eu odeio Quando acontece isso Quero saber Como que eu vou fazer Pra trazer esses aldeões Pra cá E multiplicar Esses aldeões Eu sei que tem que Manter eles Meio que próximos Do sino Mas eu não sei Mas eu não sei Se aqui Meu hotel Eu estou fazendo Ele muito longe Do sino E se eu quebrar Aquele sino E trazer o sino Pra cá Colocar ele No centro Do hotel Hein Olha aqui Olha aqui Entenderam O conceito Do corredor Perfeito Vamos dormir Vamos dormir Ponto de renascimento Definido Um beijo Pra vocês Se inscreva Nesse canal maravilhoso Caso você ainda Não seja um inscrito É todo dia 10 horas da manhã Que sai um vídeo De minecraft Aqui Beijos Até o próximo E tchau